Música Salve Maria! Convidamos vocês a conhecerem os bastidores de uma missa aqui na Sacristia da Basílica. Música Aleluia! Vem em pulce, Vem exulta interna, Jumilante mortes, Láve! Láve, 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 Láve! Aqui estão as casulas para os sacerdotes. Láve, Glória à Tua! E aqui, as dalmáticas para os diáconos. Há vários paramentos litúrgicos, que mudam de acordo com o tempo litúrgico ou a missa que será celebrada. Basicamente, são quatro as cores litúrgicas, branco, vermelho, verde e roxo. Além destas, há quatro outras que são opcionais, isto é, podem ser usadas em circunstâncias especiais. Dourado, rosa, azul e preto. O verde, sinal de esperança, é usado na maior parte do ano, no período denominado tempo comum. O vermelho, símbolo do fogo, da caridade, usa-se nas celebrações da paixão do Senhor, no domingo de Pentecostes, nas festas dos apóstolos e evangelistas e nas celebrações dos santos mártires. O branco, simboliza a pureza e é usado nos tempos do Natal e da Páscoa, bem como nas comemorações de Nosso Senhor Jesus Cristo, exceto na paixão, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos não mártires. O roxo, usa-se durante o advento, a quaresma e nas missas de fiéis defuntos, onde também se pode usar o preto. O azul, pode ser usado para as festas ou memórias de Nossa Senhora, onde se existir o costume. O dourado, usa-se nas solenidades e dias festivos, ou em substituição do branco, do vermelho ou do verde. O rosa, usa-se no terceiro domingo do advento e no quarto domingo da quaresma. Por exemplo, nesta missa, a cor será verde, pois é uma missa do tempo comum. A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO Obrigado.